Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, no vídeo de hoje aqui, velho, eu trago uma partidinha aí pra vocês. Trazendo tanto pattern, né, pra trazer partidas jogando. E, cara, essa partida ficou muito engraçada, velho. Um dos momentos aí mais engraçados que eu já passei no Forte. Eu tava jogando aí com o meu amigo Von Marx. O canal dele vai estar aqui na descrição. Recomendo dar uma passada lá. É bem no estilo do meu, assim. Porém, com conteúdos em geral, né? Não só Fortnite. E eu tenho dois recadinhos aqui pra dar pra vocês no início. O primeiro é que eu só peço que assistam esse vídeo se você não tem problema com palavrões, cara. A gente falou bastante palavrão no vídeo aí. E eu sei que muita gente aí não curte. Em partidas assim, vocês sabem, acaba saindo palavrões e não dá pra ter um controle muito grande. E outro recadinho aqui, eu queria falar que estamos quase chegando a 500 seguidores no Instagram. Então, se puder dar aquela força lá, vai estar aqui na descrição. O meu arroba é arroba pedroxsv. E eu acho que é só isso mesmo. Vamos lá pra partida. Qual é, mãe? Meu pai é foda. É assim que chega na moranha, filhão. Saca a bala, meu irmão. Qual é, filhão? Tem bagulho mal aqui. Caralho, filhão. O bagulho tá foda aqui. Mas eu dou o caldo do paizão. Ai! Pegou o toba do japa. É o toba ninja da porra, não para de pular, velho. É isso aí, paizão. Não, não gostei pegando o meu. Rapazão, tô chegando. Tomou seis, tomou nove. Tá mal, paizão. Mata, 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 mata. Caralho! Tem uns caras chegando aí, paizão. Ó, vou dar uma só, hein. Fala, pessoal. Toma, 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 toma. Porra, caiu! Deita, mata aquela puta lá. Nossa. Esse é meu filho. É o gordo da família, lobisou, foda. Tem cara ali, sim. Na minha época de jovem, eu tinha um trailer desse, pegava a mão. Peraí, mano. Dei uma balinha ali no cara. Muita lobinha. A gente vai subir ou nem? Dá pra deixar a atenção em mim, filho da puta. Eu tô, a gente vai subir ou nem? Tá maluco. Eu tô subindo porque eu pedi a parinha. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Pelo amor de Deus. Quer ajuda do seu pai, é? Pelo amor de Deus. Obrigado. Valeu, paizão. Mamãe, meu botão. Respeta aqui minha cabeça, hein, mano. Tem o meu ano de interesse. Tem o meu ano de interesse. Nem fechou. Você fechou o que eu pensei, né? Eu fui ali e já volto, filhão. Vai não, homem. Ah, não dá pra quebrar? Quer pra baralho agora, ó? Dá pra... Bora, paizão. Vem nessa aqui, ó. Tá vendo esse reino todo aí, meu? Sim, paizão. Tudo que a luz toca é o nosso reino. Caralho, ladrão. Não, olha assim, dos mais ladrões. Um lábio... Sabe o lobo. Um lábio som. Olha só, vou te ensinar como é que... Você desativa uma dinamite, ó. Otário. Tu é puta ou é puta? Com tudo esse. Olha a porra da CP aí, Joel. Joel. Porra. Agora tem o nome. Corra com o vento. Só os grandes lobos conseguem dar esse salto. Você é grande, pai? Sou um grande lobo, porra. Sou um grande lobo. Dá esse salto. Você ainda é pequenino, não sabe saltar. Não tem essas pernas fortes que nem a minha. Olha, tortinhas. Levei uma pedrada no joelho. Ficou pra dentro. Entendi. Me ajudou a saltar alto, como num... Olha esse salto, meu filho. Caralho! Tá saltando pra caralho, hein, pai? Só um lobo alfa faz essa proeza. Tu não consegue ficar muito tempo no ar, né? Seu salto não é tão contingente. Tá com escoliose, pai? Tem que fazer força pra pular. Né, meu filho? Estamos longe do destino. Cuidado, hein? Mais em paisão, por que que a gente tá correndo mesmo? Porque o tempo não para. Não para. Vem, filho. Vamos conversar sobre a vida aqui. Fique com as mãos livres. Que isso aí. Vamos fazer a seita agora, porra. Mandou chamar do animal agora. A seita aqui, ó. Caralho. Acabou essa porra. Acabou a putaria aí. Ai, meu Deus. Vamos atacando, gente. Relaxa, eu fiz tudo. Irá acontecer no momento. O que irá acontecer? Tomou 105. Tomou 105. Esse é meu bebê, ó. É meu bebê. Meu bebêzinho. Toma aí esse shieldão. Por que eu dei um shieldinho? Tomou 105. Eu vou demonstrar como é que um lobo ataca o inimigo. Ah, ele tá tudo fudido lá em cima. Vambora, vambora. Meu Deus, paisão. Meu pau, na sua mão. Eu vou destruir essa porra na marra. Ah, por caralho. Você esqueceu só que eu tava lá, né? Filha da porra. Peguei. Esse é meu homem. Que? Boa, filho. Esse é meu homem é foda. Meu homem, porra. Tudo mesmo, mas não... E munição de 12 você tem, hein? Vai, paisão. Deixa eu chegar a bobo. Olha o... Caralho, mano. É a idade. É a idade. Tá com as perguntatinhas, pai. Pai, me acha aqui, filha. Quero ver tu me achar aqui. Mano, tem material aí, velho? Tem, velho. Tem munição de 12? Tem, velho. Não quero não. Ô, por que que tem 23 do lado aí, mano? Tá escrito 23 ali no cantinho do bagulho. Muito estranho, hein, pai? Onde, doido? No canto do nosso arrodô de... Ai, mesmo. Tem o 23 aqui, ó. Da idade que eu comi tua mãe. O ataro do caralho. Quis anotar aqui pra lembrar. Ó, tem cara lá embaixo. Ai, meu Deus. Deixa eu dar o balão primeiro. Eita, pô. Cara, tá... Obrigado, velho. Eu sou... Porra, velho. Boa, paisão. Atenderam nada. Fudeu. Ficaram bobo, velho. Os caras ali ficaram bobo, velho. Eita, pô. Foi mim. Caramba, ainda tá vindo isso. Achei. Vamos lá, filhão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá com o grappler ali? Tô. Duas caras. Esse aqui também tá de bobeira. Peguei. Tomou 105. Tá mal. Ah, espaisão. Esses caras tão de bobeira comigo, velho. É, preciso shieldinho. Toma aqui. Caralho, porra. Porra de filha, é esse, mano? Tô perdido. Primeiro ele, depois a porra do pai. Caralho, a gente tá mauzão, viado. Paisão, quer dizer. Viado. É lobão pra você. Lobão. Lobão é o cara da... É, cola, sei lá. Essa é a vitória dos guerreiros. Lobo e lobinho. Olha a minha skill. Você tem que aprender comigo, meu. Liga o meu exemplo. Você triunfará. Os caras ficam de bobeira com o lobão. Não entendi nada. Tem um loquetão aqui, ó. Boa. Lobão só dando uma rajada. Olha os caras, mano. Os caras fizeram uma base lá. Nossa, se acertam a bala, eu quito, velho. Mano, eu vou ficar quietinho. Pô, mas eles tão safenho, não foi eu não. Paca, eles tão safenho, mano. Vamo pra lá, vamo pra lá, filhão. Segue a voz do sábio. Fechou pra nós dessa vez, hein. Será? Tem fogueira não? Pode é que a gente não tá high ground. Nem eles. Acho que ela tá lá no... Onde ajuda a arrepender uma bota. Aí desceram, desceram pela direita. Que é isso. Boa, filhão. Ele tá lá ainda ou não, mano? Tá aqui embaixo lá. Tá vindo, ele tá vindo. Cara, eu tô viajando, velho. Onde que essa aí fechou pra gente, xerameu? Mano, eles tão aqui embaixo, aqui, ó. Vai lá, filhão. Eu como eles. Toma, pirocada do Lobo Pai. Rapaz, não, porra. Porra, Lobo Pai. Não. Não. Nice. Nice, paisão. Eu tô levantadinho aqui. Onde life, velho? É assim que se faz, porra. Tá me fudendo. Ai, velho. Caralho. Tá me fudendo. Tá mandando a dancinha pra caralho. Tá de bobo, velho. Parabéns.